Então, deixa eu ver aqui. Vou colocar por hora do speaker view, por garantia. Interessante, não está entrando speaker view a minha. Por que não está entrando? Para a gente está entrando. Quer dizer, para mim, coloquei e estou vendo só vocês. Ah, só nós? Então está bom. Então está ótimo. Então deve ser isso mesmo. Então está tudo certo. Se eu puser assim, como é que você vê, Silvia? Deixa eu te perguntar isso. Continuo vendo só vocês. Ah, tá. Então ótimo. Então está bom. Então, porque assim eu vejo todo mundo. Pus aqui o grilho. Então vou apagar isso aqui. Não, não vou apagar não, porque senão tem que desligar tudo. Vou começar daqui. Olha só. Hoje a gente está retomando, depois de um bom tempo, o estudo do Siddhartha. O capítulo 11, nós vamos analisar hoje juntos. É um capítulo difícil, mas é um capítulo estimulante. É um capítulo que mostra a genialidade do Siddhartha Ribeiro, de fato. Ali ele mostra como que ele chegou à contribuição dele, a teoria dele, dentro de todo esse processo aí de interpretação da memória, e o papel do sonho e tudo mais. Nesse capítulo ele mostra, inclusive, o caminho que ele percorreu até alcançar o insight que ele teve. Então foi um capítulo muito gostoso de ler, não apenas como leitor, mas como pesquisador interessado em conhecer como um outro pesquisador muito intuitivo lida com a ciência e com a espiritualidade. Olha, o Siddhartha faz um trabalho incrível. Eu não tive tempo durante a semana de ficar retomando o texto. Aí, o domingo chegando, conclusão que ontem de manhã eu peguei o livro para ler, o capítulo 11. Então, eu mal peguei o livro para ler e eu já comecei a ter uma série de insights e ideias despertadas pelas questões que ele traz como estímulo. Então, eu vou dar um exemplo só aqui, que eu nem tive tempo de copiar, porque eu estava lendo o livro, peguei um papelzinho e comecei a anotar o que vinha na minha cabeça com uma espécie de fluxo de consciência, com um tema paralelo, mas não exatamente o tema que ele estava tratando, mas aquilo que despertou em mim naquela hora. Foi o próprio trabalho dele. Então, primeiro, que ele já me levou a refletir sobre o... Depois eu vou falar de uma outra coisa, mas foram as duas coisas juntas, uma observação da Ani que me levou a refletir no nome desse nosso grupo, e como é que a gente vai dar a identidade para ele, ou reformular essa identidade. Então, o que tem a ver com esse e-mail que eu mandei hoje, com o nome que está lá. Mas a primeira questão, quando eu comecei a ver o texto do Siddhartha, eu escrevi assim. Agora eu vou ler, estou com um rascunhozinho aqui. É uma letra horrível. Tem duas folhinhas assim. Isso aqui foi quando eu comecei a ler o livro e, de repente, me veio isso. Então, está aqui, é um fluxo de consciência, não tem sentido, população, nada. Mas é assim, o que é a vida? Do ponto de vista biológico, a vida é o que define um ser, um organismo, caminhando para a morte. Quer dizer, isso para mim, como eu estou sentindo. Ou seja, já em sua definição biológica, o conceito de vida se forma de forma contraditória. Do ponto de vista espiritual, vida é consciência. Vida é tudo que manifesta a consciência. Ter maior ou menor grau de vida, até a nossa vida inteligente, se dá por estágios da vida mineral até a vida inteligente no animal. Vida é a capacidade de sentir que dá origem e forma à consciência. Vida é, portanto, um sentimento em torno do qual o ser vivo se autorregula e desenvolve. Vida, para nós espiritualistas e na linguagem da Gita, é o átima. Vida biológica é o que se manifesta na matéria, no mundo material, se manifesta como o jiva. Então, vida, na verdade, é a única realidade do universo, porque tudo é vivo. Nós somos um organismo vivo. E isso é só o que existe. Tudo tem vida. Até as formas inanimadas têm vida. A vida é incubada pelo fogo, pela luz, pelo calor, pela fotossíntese. A vida é o grande escuro original, o grande vazio, que se individualiza nas partículas de luz, no sol, nas estrelas, e daí até a fotossíntese. A vida é o grande receptáculo que a tudo contém. É o conjunto diverso que contém todas as formas individualizadas dos sentimentos. Sentimentos que constituem as expressões do espírito vivo manifesto na matéria. Então, biologia não é o estudo da vida. Biologia não é o estudo da vida. Biologia é o estudo da vida material. Porque a biologia não tem nada para dizer sobre o espírito e a consciência. Até porque a ciência, como se define, por paradigma, até hoje, enquanto não houver a quebra de paradigma, como uma ciência materialista, ela não fala sobre aquilo que vai além do físico, além da matéria. Ela não se manifesta sobre a metafísica. Logo, a biologia não tem o que falar sobre a vida espiritual, nem sobre a consciência, nesse sentido, que é um fenômeno do espírito e não da matéria. Para a gente. Claro que, para a biologia, a consciência é uma manifestação lá do cerebral. Então, esse foi o estímulo para eu entrar na leitura do Siddhartha, porque ele, como espiritualista, ele já está caminhando para ajudar todos nós e muitos outros que trabalham no sentido para a quebra de paradigmas. Para essa quebra de paradigma que vai possibilitar a aproximação da ciência e da espiritualidade, que vão, então, se constituir um campo único, que é da ciência verdadeira, a ciência espiritual. Então, quando eu digo que o Siddhartha caminha para isso, esse capítulo 11 é essa prova, já começa pelas brincadeiras dele, né? Ele dá o nome para o capítulo 11, Gênesis e Memes. Então, vamos começar agora o trabalho desse... do livro do Siddhartha. Eu sei que faz muito tempo, a gente faz uma revisão rápida e depois chega lá no conteúdo desse capítulo 11. Antes, a gente sempre como faz, né? Agora aqui eu vou lembrar a Ani, porque a Ani, no encontro passado, ela lembrou muito bem que uma coisa é o interesse do mediador, outra coisa é o interesse de todos nós, enquanto grupo. Então, o interesse do mediador, meu específico, é sempre relacionar minhas perguntas com a Gita, já que eu estudo a Gita. Mas o interesse do grupo, como a Ani muito bem lembrou, não é a Gita como texto, mas é aquilo que dá unidade ao grupo por meio da Gita, que são os diálogos do coração. Essa dialética do ser que permite que a gente diga que ser é inter-ser. Então, quando eu estou tratando dos diálogos do coração, diálogo interno e diálogo externo, eu estou refletindo sobre a meditação. Então, quando eu reflito sobre a meditação e sobre o ser, isso é uma reflexão geral de todas as tradições, de todas as religiões. Então, esse é o tema que nos une. E o recorte que a gente escolheu foi como esse tema é tratado na Gita, já que a gente tenta ver a Gita como essa tentativa de Krishna de estabelecer um diálogo interreligioso. Porque na Gita, a Gita não é um texto dessa ou daquela tradição religiosa, nem sei se falava em religião naquela época, de um diálogo espiritualista entre grupos de diferentes entendimentos, de diferentes saberes, de diferentes crenças, que ele tenta unificar tudo e buscar a sua essência. A sua essência, aquela parte universal, aquela parte pura, que a gente chama de Shuda. E é por isso que, às vezes, a gente brinca no grupo e que, às vezes, eu falo também como um representante desse Shuda puro Dharma. Mas só isso. Só isso. da Gita. Então, qual é a questão de abertura para a gente pensar quando for fazer a apresentação? Que eu convido o grupo a ter essa questão em mente para a gente iniciar o nosso diálogo. Olha só. O capítulo vai dizer o seguinte. Os genes e o genoma compõem a biblioteca do nosso ser e explicam como a memória funciona. O pensamento, por exemplo, nada mais seria que uma memória. Mas, nesse caso, se o pensamento é uma memória, conforme demonstrado pelo Siddhartha, seria esse fato uma evidência da precedência dos sentimentos sobre os pensamentos, que essa é a tese espiritualista, essa é a tese que eu defendo, essa é a tese do último artigo, inclusive, que eu acabo de publicar. Então, os espiritualistas e os místicos que se fundam na doutrina do coração, nesse diálogo do coração, conforme exposto, por exemplo, na Bhagavad Gita, mas não unicamente lá, sempre afirmaram isso. Então, seriam esses resultados da neurociência e do próprio Siddhartha um indicativo de que a ciência estaria prestes a enfrentar uma nova quebra de paradigma para dar o devido lugar em seu método à subjetividade e, consequentemente, aos sentimentos que, em última análise, são os elementos, são os sentimentos que definem o recorte que eu escolho para realizar o meu experimento científico. já que a ciência não é neutra, ela tem que redefinir um recorte para fazer o seu experimento e esse recorte é sempre pleno de subjetividade das minhas crenças. Então, essa é a minha questão, como esse capítulo contribui para esse entendimento que nós estamos próximos de uma quebra de paradigma e uma prova contra toda a filosofia moderna e contemporânea que aponta para a primazia da razão, a primazia da racionalidade em detrimento dos sentimentos que nos remetem aquilo que é um pouco irracional e que alcança o ambiente da metafísica e das intuições que tem a ver com a nossa subjetividade. Então, essa é a minha questão. Então, vamos lá. O oráculo da noite. A gente tem que lembrar lá como é que o Siddhartha foi caminhando. Vou lembrar bem rapidamente para a gente chegar no nosso capítulo de hoje. Mas só lembrar tudo porque nós estamos parados há um mês. Então, é bom lembrar que o Siddhartha abriu o livro dele perguntando por que sonhamos? E o próprio sonho já é essa categoria que se é importante me afasta de toda racionalidade. Porque o sonho é aquilo que de racional é o que ele menos é. Então, por que sonhamos? Se isso é importante para a ciência, olha só me aproximando de uma quebra de paradigma. É a minha leitura do texto. Os sonhos como uma espécie de oráculo. Os sonhos como aquilo que estimulou Freud. Os sonhos como aquilo que nos fez chegar a psicanálise. a ideia do sonho ancestral no segundo capítulo. Eu sonho com os mortos. Eu sonho com o sentimento de vida que tem após a morte. Isso me faz pensar na noção de alma. Porque se o morto está falando comigo, isso é uma forma de comunicação do mesmo jeito que a comunicação com os deuses. E isso, quando eu estou pensando assim, eu já vou para o terceiro capítulo, me permite pensar. essa reflexão que eu estou fazendo, essa coisa dentro de mim que eu estou pensando, me faz fazer surgir a noção de eu. Eu introspectivo. Aquele eu que tem, inclusive, a capacidade de imaginar e de sonhar acordado. E o sonho que teve sempre presente em todas as culturas, ele vai lembrar, na tradição da Índia, o universo é um sonho, é o sonho de Vishnu. Na tradição chinesa, ele lembra o grande filósofo taoísta Xuanzhu e o sonho da borboleta. O homem sonhou que era uma borboleta e quando ele acorda, ele já não sabe se é uma borboleta sonhando que é homem ou se, de fato, era um homem que sonhou ser uma borboleta. Então, o sonho no passado tinha essa coisa mística e espiritual, mas que aos poucos foi sendo desqualificada, principalmente pela nossa tradição judaico-cristã, dentro do cristianismo, a partir de Santo Agostinho e depois com Santo Tomás, porque eles não queriam dar valor para aqueles sonhos onde eles se viam fazendo coisas que eles condenavam, por exemplo. mais importante ainda é o próprio protestantismo quando surge, tudo isso é o capítulo terceiro, o próprio protestantismo surge porque Lutero sobrevive. Lutero tinha tido aquela experiência de 100 anos antes com o John Huss, Huss em alemão quer dizer Gans, não é? Então, não vou lembrar aqui toda aquela história, mas vou lembrar que Frederico, o protetor de Lutero, que impede que ele seja morto pela inquisição, ele só protege Lutero porque sonhou que Lutero era a reencarnação do apóstolo Paulo. Então, se Lutero é Paulo, Lutero é a própria expressão do cristianismo que a Alemanha defendia. Então, Frederico protege Lutero. A gente já viu isso também. Depois, a gente vai mostrar no capítulo 4 que o sonho é tão importante que a descoberta da psique, a descoberta do inconsciente, tudo isso vem para Jung em sonho. Sonho sonhou. Jung sonhou com isso. mas a ciência tem uma questão complicada com o sonho e não é comum também, é óbvio, a gente não se lembrar dos sonhos. Tem uma explicação toda do porquê essa memória é tão rápida e fugaz que se ela não for aprendida ela desaparece. A gente não se lembra dos sonhos. Tudo isso a gente viu. No capítulo 5 ele já vai começar a perceber que esse sonho é uma coisa importante até para o mundo acordado. O sonho é um verdadeiro roteiro de ficção científica. O sonho aparece como uma espécie de viagem astral. E o caráter de fantástico e irracional do sonho com aquelas cenas oníricas onde o tempo e o espaço se condensam, condensam personagens no mesmo personagem. Você era meu irmão mas era também aquele meu amigo que se misturou com não sei quem. paisagens e personagens tudo fora da ordem e da lógica careta dessa racionalidade que fundou essa ciência careta. Tudo isso passa a ser revisto quando eu começo a olhar para esses estados alterados de consciência que fazem parte do nosso processo. não tem nada de alterado de consciência no meu estado de vigília. Ele aparece com a minha capacidade de imaginar aparece com a minha capacidade de fantasiar. Então ou seja bom aí ele lembrou ainda que como é que a gente sonha os tipos de sonho como é que o ambiente influencia a qualidade do meu sonho. existe uma troca nós estamos em permanente troca com o ambiente. Se você nasceu na faixa de Gaza você vai ter pesadelo as crianças vão ter pesadelo. Se você nasceu na Finlândia você vai sonhar com o céu com o paraíso com a alegria com a felicidade. Bom e aí ele começou a mostrar que existe uma emoção que aflora nos idosos e eles passam a sonhar com a infância. É como se o sonho nessa etapa fosse uma espécie de preparação e rito de passagem para a gente enfrentar a vida após a morte. Já estou chegando lá. Vou chegar no capítulo. Estou fazendo tudo isso para defender a minha tese da precedência dos sentimentos também sobre os pensamentos. o capítulo sexto é o estudo biológico de como nós evoluímos. Começa com a variação de temperatura entre o dia e a noite aquelas reações químicas e aquilo que a Cristina brincou no início antes da gente começar a gravar com o desenvolvimento dos ciclos cerca de anos a 4 bilhões de anos depois surgindo a cianobactérias aí surge a melatonina e aí vem essa capacidade de captar a luz e daí essa ideia da gente tomar sol. Então a própria célula da retina é sensível à luz produz a melatonina na glândula pineal e aí ele vai estudar o sono como isso evoluiu nos peixes nos insetos nos répteis dos mamíferos das aves até que em 300 e 500 mil anos atrás chega no continente da Pangeia aquilo que é mais próximo da nossa espécie. Então aí quando você vai estudar o sono vem o sono de onda lenta que eles começam a descobrir e depois o outro sono não reem. Já começa a estudar isso no final do capítulo 6 e o capítulo 7 vai tratar disso que é a bioquímica onírica. Como é que a posição horizontal do corpo ela sugere certos estados alterados de consciência ela favorece isso a penumbra as pálpebras fechadas você inicia uma desconexão com essa realidade externa você já é submetido a outra realidade aí vai falar sobre o sonho que acontece na fase reem onde 80% da fase reem são os sonhos e aí você tem a outra fase que é a fase não reem mostra como isso se repete durante a noite em ciclos e esse é o capítulo 7 você vai tratar da química do delírio de novo atacando já a ideia de uma racionalidade careta que nasceu com o iluminismo aqui uma visão ocidental mas ainda muito limitada na verdade o cérebro é uma farmácia e a sua química é a engrenagem do sonho é isso que a gente vê aí ele vai mostrar por exemplo isso é uma novidade eu lembro que a gente ficou até espantado que o que induz o sono reem que é esse estado alterado de consciência é a produção cerebral do canabinoide anandamida encontrado na maconha nós produzimos isso naturalmente no nosso organismo ou seja a maconha tem um elemento natural que é o mesmo que se encontra no nosso cérebro e recebe esse nome de anandamida e homenage a ideia de felicidade beatitude que é o que o nome ananda significa em sânscrito então o capítulo o capítulo 7 trabalha com essas ideias e mostra como as diferentes tribos do planeta as diferentes culturas lidaram com o religioso a partir desses estados alterados de consciência muitas vezes produzidos por plantas mágicas por cipós pelo ayahuasca pelo daime mas sempre em ambiente controlado religiosamente com fins de cura e propósitos divinatórios então é isso aí o oitavo capítulo vai fazer essa brincadeira com a ideia de racionalidade versus a ideia das utopias as utopias dos loucos então o oitavo capítulo é loucura é um sonho que se sonha só é isso que ele vai trabalhar para a gente não se deter muito ele vai trabalhar com a ideia de esquizofrenia as alucinações os delírios o afrouxamento da lógica que acontece nas pessoas durante o dia inclusive nas pessoas saudáveis do sonho é o mesmo afrouxamento só que o esquizofrênico sonha acordado e não se dá conta disso acho que é um pouco isso que ele trabalha no capítulo oitavo não importa essa loucura que ele está trabalhando pode ser entendida não só como a loucura da pessoa que está totalmente desconectada da realidade mas a loucura dos místicos que vem nessa espécie de loucura o elo de ligação com os deuses então a quebra de racionalidade é também a ligação com o sagrado agora a civilização cristã segregou o louco pagão ele foi desqualificado já não tinha poder divinatório que era a primazia de alguns santos e beatos então por isso que a gente lembra lá Michel Foucault que vai tratar disso na nau dos insensatos ele fala dos manicômios psiquiátricos e o modo como eles lidam com a loucura daí agora a gente vê a contribuição das neuroses diferente lá da esquizofrenia a neurose é o objeto da neurologia a psicose é o objeto da psiquiatria então essa é a diferença psicose tem origem orgânica agora as neuroses teriam origem cultural então Freud vê no sonho a utilidade da psicoterapia para tratar das neuroses pessoas em surto psicótico elas se portam como se estivessem sonhando acordado esse é o capítulo 11 que já desculpa o capítulo 8 que já começa a falar que é a tese comprovada do Siddhartha já é uma contribuição dele que a psicose decorreria de uma intrusão do sono uma intrusão do sono REM na vigília tanto que as vozes que são ouvidas nas psicoses elas não são do nosso diálogo natural e interno mas são vozes parece que de outras pessoas que é isso que é um assustador então mas de qualquer maneira o Lacan vai trabalhar com isso que é esse diálogo interior dessas vozes pode ser as vozes dos nossos ancestrais essas vozes que se expressam como super ego mas aí é para Lacan não tem muito a ver é muito para a gente aqui né é então mas isso leva Freud por exemplo a dizer que nesse sentido com essa ideia de psicose dos psicóticos a psicose é que daria origem às religiões para Freud então a religião seria comparável a uma neurose infantil daí que vem aquela alusão à Bíblia ao Gênesis e também é como Abraão comandado por essas vozes chega a se decidir por matar o próprio filho o argumento não é meu meu argumento é espiritualista de um outro teor mas eu estou dizendo aqui como Freud caminhou por aí que se pode concluir a partir das falas de Freud então esse foi o capítulo oitavo nono ele chama de dormir e lembrar então vamos lá deixa eu tomar um pouquinho de água porque como por causa da cirurgia na língua três cirurgias na língua ela começa a doer e eu fico com a saliva muito grossa também aí essa função dos traumas começa a me lembrar todo o meu histórico das cirurgias uma coisa muito interessante também mas aí é o meu processo não que eu estou aprendendo a lidar também vamos lá então no capítulo 9 ele vai mostrar que já é um pouco o tema nosso agora já começa a entrar no nosso tema o tema de hoje que a memória tudo que a gente aprende decai com o tempo aí você configura uma curva de esquecimento esse vai ser o tema do nosso capítulo de hoje você configura uma curva de esquecimento e o sono auxilia na retenção do aprendizado dessas memórias que constituem o aprendizado aí ele vai lembrar que Leonardo da Vinci costumava tirar vários cochilos durante o dia até para parece intuitivamente para facilitar esse esse processo o capítulo 10 agora sim já é o tema do capítulo 11 o capítulo 10 ele vai dar um modelo e o capítulo 11 vai provar esse modelo que é a reverberação de memórias esse é o título do décimo capítulo ou seja existe uma reverberação elétrica e esse é o processo fundamental que dá sustentação ao aprendizado cumulativo em nossa malha neuronal a ativação cortical deflaga experiências oníricas na forma de cadeias de memórias aí ele vai falar não dá para a gente tratar de novo nós já vimos só para ir lembrando os grandes temas os grandes tópicos ele vai falar do ritmo teta o ritmo teta que durante o sono REM denota um estado fisiológico capaz de processar as memórias adquiridas na vigília quando eu destruo esse ritmo teta por exemplo por uma lesão cerebral consequência é a perda da memória então esse ritmo teta que acontece no hipocampo ele é crucial para aquisição processamento e evocação de memórias como é que isso se dá vai ser o capítulo 11 que nós vamos ver agora então ali ainda durante a atividade neuronal durante o sono essas experiências ficam reverberando o que a gente viveu durante a mente desperta que é a metáfora que eu lembro que acho que a Silvia e a Mônica comentaram naquele dia que ficou claro que é a metáfora da partitura musical as notas e os acordes mais tocados durante a vigília voltam a ser ouvidos durante o sono porque o ritmo teta funciona como a partitura para a ocorrência das notas e ele abafa as notas que caem no início do compasso e amplifica as que caem no final do compasso ou seja a reativação de memórias durante o sono não é como uma gravação bem executada num estúdio não é como a gente viveu a experiência na vigília mas é como uma jump session ao vivo de uma banda e assim as novas memórias vão sendo codificadas nos picos do ritmo teta e memórias destinadas ao esquecimento são codificadas nos vales do ritmo teta isso essa metáfora surge de novo no capítulo 11 e dá sentido a toda contribuição original do Siddhartha para essa área de conhecimento não é contribuição no Brasil contribuição como um pesquisador top do mundo na área assim pelo eu não sou da área não entendo direito mas pelo que eu li isso é o que me parece é que esse cientista brasileiro ele ele tem esse destaque a sua contribuição no contexto mundial no contexto mundial então o capítulo 10 vai construindo aquele conceito de que a memória é uma trajetória específica de propagação da atividade elétrica lá no meio da malha neuronal né então cada experiência evocada ela segue uma trajetória particular a passagem da corrente elétrica vai esculpindo esses caminhos por uma futura ativação neural e aquela reverberação que é mais relevante vai ter sendo uma espécie de banco de memórias esse banco de memórias é o que a gente chama de inconsciente então a topografia do cérebro de um recém-nascido a topografia do cérebro de um recém-nascido é como se fosse sei lá o deserto do Saara uma planície adenosa tem alguns sulcos apenas pelas memórias inatas né ele chama de passado filogenético ou seja tem o mínimo de software para mamar chorar dormir excretar e aprender a gente vem com esse software básico cada novo aprendizado forma um novo sulco transformando a superfície que vai adquirindo as reentrâncias são as vivências que deixam os sulcos profundos né então se o recém-nascido tem poucos registros qualquer coisa que acontece o bebê tem o poder de impactar para sempre e enormemente a sua vida por isso esse cuidado de hoje em dia desde da gestação né de ser um ambiente de amor um ambiente porque é ali que você está definindo e aí faz a gente refletir na nossa realidade imagina a realidade do ambiente das comunidades o ambiente das pessoas que não podem oferecer uma educação de qualidade para as suas não podem alimentar né as suas crianças ambiente de briga agora já no velho é diferente quase nada mais impacta no recém-nascido não é ali que todos os traumas tudo ali se apresenta então esse foi o capítulo 10 aí agora finalmente o tema de hoje que é o que eu prometi né então capítulo 11 os genes e memes ele vai fazer essa analogia que é fantástico aí ele começa na página 206 com uma pergunta que motivou a minha pergunta de hoje e que motivou também aquela aquele fluxo de consciência com o qual eu enunciei essa apresentação ele diz na página 206 o que são palavras ideias pensamentos conceitos o que são são memórias memórias ideias pensamentos e conceitos são memórias memórias da juventude e da infância são mais fortes que memórias de um passado presente já vai começar a articular o porquê disso né a reverberação da atividade neuronal foi discutido no capítulo 10 ela explica a aquisição e retenção inicial dessas menores mas não explica a persistência por décadas de uma lembrança e aí para a gente entender isso como esse tema não é não é tão simples como a gente imagina aí que eu acho fascinante o Cidarta essa capacidade dele buscar em todas as áreas ele vai a um personagem do Jorge Luiz Borges que é o Irineu Funes eu não conheço nem de qual livro ele está falando mas não desconheço mas a verdade é que esse personagem depois de uma queda de cavalo ele passou a ter memória de tudo junto ao mesmo tempo uma memória completa de tudo que ele viveu ao mesmo tempo então ou seja ele se tornou um perfeito idiota perfeito idiota porque você ter memória de tudo ao mesmo tempo é fazer uma confusão tão grande que você é um idiota você não distingue mais nada então quer dizer eu teria que ler o livro do Borges para saber como ele elabora essa a vida desse idiota que é o que se lembra de tudo simultaneamente mas o Siddhartha vai lembrar que é muito importante essa capacidade que nós temos de evocar memórias específicas desativando todas as outras porque é fundamental por que isso é fundamental porque duas memórias são igual dois corpos físicos dois corpos físicos não pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço ou seja eu preciso evocar uma memória específica desativar as outras porque elas não podem ser ativadas simultaneamente porque isso me levaria ao estado de um perfeito idiota que foi o exemplo que ele deu antes então é preciso que uma predomine na consciência para que o pensamento possa passear por ali isso é constatação ainda ele está constatando que ele vai estudar esse fenômeno ele vai trazer uma contribuição fundamental mas ele está agora conhecendo esse campo onde ele vai dar a sua contribuição está investigando a questão portanto é como é possível manter tantas memórias inativas a consolidação das memórias de longo prazo ela ocorre perenizando o funcionamento ativo de uma rede neuronal é como se a gente estivesse tirando uma foto tirei uma foto que corresponde a um padrão latente de conexões sináticas inativas está na página 208 se alguém quiser seguir por ser capaz de estocar essas imagens essas fotos de forma inativa o cérebro pode armazenar um imenso repertório sem risco de confusão nós não ficamos confusos como personagem do Borges porque a cada instante a gente não se lembra de quase nada nesse instante eu não me lembro de nada está tudo lá guardado eu preciso ir buscar né aí tem um pesquisador está na página 208 o Richard Dawkins ele chamou de meme a essas memórias colonizadoras a esses pensamentos que duram na nossa mente que nós passamos de geração a geração sobre a forma de um compartilhamento de ideias sobre a forma disso que gera a cultura a cultura é gerada a partir desses memes essas coisas que eu colonizo organizo na minha mente e transmito de geração a geração eu não só faço memória em mim mas eu transmito essa memória para um outro cérebro então a ideia de meme que o Richard trouxe evoca uma outra ideia que é a ideia de gene por quê? porque todas as células do corpo possuem o mesmo conjunto de genes as distinções entre as células bem como as modificações celulares depende dos genes utilizados a cada momento para sintetizar as proteínas então a grande metáfora para a gente entender esse processo é a metáfora dos livros em uma biblioteca os livros são os genes e a biblioteca é o genoma está na página 208 essa metáfora facilita muito a nossa compreensão né então o que a gente tem que perceber é que apenas uma fração dos livros da biblioteca é utilizada a cada momento pelos leitores quando o livro é emprestado quando alguém está na biblioteca lendo isso está na página 209 agora ele pede mais aqui já é um experimento do Siddhartha vai fundamentar o experimento dele vamos imaginar que existam várias bibliotecas mas todas elas idênticas com os mesmos livros uma biblioteca completa que tenha tudo né mas cada uma dessas bibliotecas tem diferentes frequentadores então os livros que são lidos os livros que são retirados são diferentes alguns livros essenciais são lidos em todas as bibliotecas mas a maior parte do acervo é lida apenas nessa biblioteca ou naquela outra biblioteca por exemplo numa biblioteca pode predominar a leitura dos livros de filosofia na outra biblioteca pode predominar que os leitores leiam mais os livros de arte e assim essa é a grande metáfora são as células do nosso corpo nós possuímos os mesmos livros mas tem um expresso diferentes subconjuntos de leituras nessas bibliotecas daí eu constituo o coração eu constituo o fígado então o coração é uma biblioteca com o tipo de leitura que dá o coração o fígado é a mesma biblioteca com o tipo de leitura que dá o fígado então essa é a metáfora do Siddhartha e aí mais se eu entender a célula que cada gene é feito de DNA que cada gene corresponde a um livro nessa biblioteca aí eu vou pensar que a molécula RNA polimerase corresponde a um leitor do livro cada livro é considerado lido quando dá origem a uma cópia complementar do gene que é isso que a biologia chama de RNA mensageiro mensageiro então nessa metáfora o conteúdo do livro se expressa somente quando ele é lido agora vou voltar para o neurônio está na página 209 ainda quando o neurônio se engaja na codificação de uma nova memória alguns genes capazes de remodelar sinapses são rapidamente ativados são os chamados genes imediatos que foram descobertos na década de 1980 então bom agora vem o grande sacada o grande insight do Siddhartha ele é muito generoso muito bondoso ele mostra como é que ele chegou a essa sacada quem quiser leia ele faz um registro antropológico ele faz o diário chama diário de um narcoléptico em Nova York obviamente o narcoléptico é ele então ele vai dizer como essa crise que ele enfrentou ao chegar em Nova York e ir lá para o seu laboratório de pesquisa e ficar envergonhado porque ele não entendia uma palavra do que as pessoas estavam falando em inglês porque ele não entendia a terminologia técnica da área daqueles temas de top de linha e ele estava chegando foi tudo muito rápido apesar dele ler escrever fazer tudo em inglês aquilo foi um choque tão grande para ele que jogou ele igual um urso em hibernação no inverno e essa hibernação quando ele dormia 14, 16 horas por dia quando ele acordava acontecia algumas coisas ele vai descrevendo isso no livro dele quando ele saiu da hibernação ele foi trabalhar está na página 216 com o não sei como é que pronuncia isso Pavlitz ou sei lá como é que é isso qualquer coisa assim Pavlitz Pavlitz não sei o que é então esse pesquisador ele buscava provar que os neurônios de lugar do hipocampo se organizam em aglomerados numa mesma posição e o Siddhartha tinha uma analogia que permitiu a ele formular um modelo empírico para levar adiante a teoria desse Pavlitz ele dizia o seguinte tinha os cientistas italianos antes quebrando a cara eles não descobriam o processo porque ele viu duas coisas como uma viu tudo junto e o Siddhartha separou essas duas coisas essas duas coisas é muito complicado não tenho a menor ideia como explicar mas a metáfora é simples o que ele percebeu é que a digestão das novas memórias corresponde à digestão no intestino e no estômago sem alimento esses dois órgãos não se diferenciam e foi aí que os italianos dançavam porque eles faziam esse estudo como o estômago e o intestino fosse uma coisa só porque eles faziam estudo quando estava sem alimento sem o tal estímulo lá que o Siddhartha descobre então sem alimento se é estômago se é intestino não faz diferença então esse foi o caminho do Siddhartha que inclusive o levou a comprovar a teoria freudiana dos restos diurnos a gente já está na página 218 já estou caminhando não sei que não fiquem impacientes foi quase uma hora mas eu já estou já estou me preparando para para encerrar essa apresentação né então a partir dos seus experimentos o Siddhartha formulou a teoria do entalhamento de memórias aquilo que a gente falou lá no capítulo 10 né que você vai criar sucos relevos planícies do mesmo jeito que a gente cria o entalhe na madeira então essa teoria parte do princípio que a aquisição de uma nova memória exige que certas sinapses sejam fortalecidas e outras enfraquecidas enquanto a imensa maioria permanece como está então a função mais antiga do sono REM teria sido deflagrar a expressão desses genes imediatos logo após o sono de ondas lentas essa expressão rápida é que tem o efeito de tirar a fotografia que eu mencionei antes no momento essa fotografia que vai ser perenizada nas novas conexões sinápticas formadas e essa remodelagem é induzida pelo sono REM que transforma então aquilo que é uma memória ativa numa memória latente que pode ficar guardada armazenada então isso aí está na página 221 então a função primordial da regulação dos genes do sono REM seria essa transformação da memória ativa de curto prazo em memória latente de longo prazo capaz de perdoar como meme espalhando-se inclusive por compartilhamento para outros cérebros para outras culturas caminhando para a conclusão esse sono REM envolve tanto a eliminação quanto o fortalecimento de sinapses sempre que a vida pede alterações no software cerebral cabe ao sono REM fazer essa reprogramação segundo esse processo que ele descreve nesse capítulo então o sono REM facilita a eliminação de alguma sinapse após o seu aporte e isso se dá durante o sono então ele é crucial o sono REM para a incorporação seletiva de sinapses nos circuitos existentes e isso vai atuar como um comitê comitê de seleção que é esse comitê que é constituído para manter a rede sináptica então em conclusão sem o sono REM todas as nossas memórias desapareceriam sem deixar vestígios sem o sono REM elas não poderiam ser acumuladas nem transmitidas pela cultura aliás sem o sono REM não haveria cultura finito então agora segundo a orientação da minha guru Ani a gente passa a discussão dos participantes lembrando da nossa questão inicial aí na segunda orientação da minha guru eu não posso constranger ninguém mas eu tenho que sugerir quem quer tomar a palavra inicialmente levanta a mão quem quer começar falando mostra aí alguma coisinha nem sei quem quer falar caramba será que o que eu fiz foi muito chato ficamos mudos o que aconteceu explica passou rápido passou rápido mas assim é muito profundo é muito impactante né assim me ocorreram algumas coisas já que ninguém quer falar então eu falo primeiro é a questão do personagem da personagem lá do Jorge Luiz Borges que lembrava de tudo ao mesmo tempo me lembrou a condição de Deus que sabe tudo está em tudo tudo ao mesmo tempo ocupa todos os outros então eu achei eu achei curioso a questão de você simplesmente lembrar de tudo ser comparado a um idiota quando a condição divina é exatamente a mesma aí eu me pergunto quem é o idiota né se é a gente que tenta lembrar de coisas você é quem já lembra de tudo é a outra questão é que eu até gostaria de entender melhor seria a questão da digestão como estômago e digestão como intestino e que o entalhamento das memórias no fortalecimento das sinapses ele foi a primeira vez que eu tive contato com isso foi através do Peter Levine que ele eu acho que ele era psicólogo mas ele criou um método de experiência somática que era exatamente a percepção que ele teve de que aquelas coisas que a gente refaz e faz e refaz são as que ficam marcadas no nosso sistema nervoso são esses sucos que o que o Siddhartha está falando eles são provocados pelos nossos por isso que o hábito é tão poderoso a criação de hábitos a rotina a persistência é tão poderoso porque ele simplesmente vai dizendo para o cérebro o que vai ficar e aí essa conexão do Siddhartha de simplesmente conectar a biologia do funcionamento das ondas cerebrais de modo que possa limpar fazer essa seleção e que por conta disso o que fica vai ser projetado não só individualmente como socialmente é muito impactante só dando uma parte da minha contribuição isso que ele falou dos sucos o Rubens deu o exemplo de um deserto que você não tem nada e você vai colocando as coisas aquele professor que o Rubens bem conhece acho que todo mundo conhece falecido italiano radicado no Brasil o professor Pierre-Louis de Piazzi ele falava que ela sempre eu já falei isso para vocês vou repetir aula dada é aula estudada e estudada no dia para que você tenha condições de registrar aquilo e uma vez que você estude aquilo no mesmo dia que você não tem uma noite de sono entre mas tem que fazer chega em casa faz aquilo ali você não esquece nunca mais não sei se tem analogia porque o Rubens estava até falando que ele poxa mas é melhor não dormir para você poder absorver aí o outro diz não dorme que ele sobe não dorme que ele sobe então enfim eu não sei como é que isso funciona e é mais fácil assim eu nunca mais diria o contrário não eu acho que são os dois como ele está dizendo são os dois é limpa e reforça o impacto da mente de uma pessoa jovem o Rubens falou isso aí também é muito mais como ela não tem quase nada ali é muito mais fácil a gente por exemplo eu estou com 52 de eu me lembrar de coisas que aconteceram quando eu tinha oito anos do que eu comi semana passada entendeu porque aquilo ali ficou na cabeça da gente com o suco acho que é o suco equivalente que você falou aí é que ele ficou quer dizer a memória é como se fosse uma memória rum do que a gente comia semana passada nem sei o que eu vesti nem sei onde é que eu estava agora onde eu passei o ano novo quando eu tinha nove anos eu lembro entendeu então é mais ou menos por aí deixa eu só dizer uma coisa eu fiz uma pergunta ninguém não vai se aventurar a responder qual foi a pergunta mesmo vou ler a pergunta inteira o genes e o genoma compõem a biblioteca do nosso ser e explicam como a memória funciona o pensamento por exemplo nada mais seria que uma memória mas nesse caso se o pensamento é uma memória seria esse fato a evidência da precedência sobre os pensamentos para os espiritualistas sim para a Bhagavad Gita sim seriam portanto os resultados da neurociência do Siddhartha o indicativo de que a ciência estaria prestes a enfrentar uma nova quebra de paradigma para dar lugar à subjetividade consequentemente aos sentimentos que em última análise são os definidores dos recortes dos experimentos científicos porque todo mundo que vai fazer um experimento precisa tomar decisão até com essas amostragens de covid vou dar um exemplo grupo de 63 anos os cientistas tem esse recorte se eu for cientista o meu recorte seria outro eu sou sei lá vegetaliano há muitos anos tal minha subjetividade ia dizer por que que a covid acontece mais nos funcionários os frigorinhos independente do efeito da temperatura ou por que que a covid surgiu no mercado de venda de morcego então qual é o impacto que se tem no tipo de hábito cultural é uma pergunta que eu faria o meu recorte seria esse por exemplo por isso que eu digo que é uma coisa que tem a ver com a tua intuição esse recorte muda jamais esse recorte seria feito nos dias de hoje porque está muito longe do nosso mundo essa visão de mundo ser alguma coisa relevante ou significativa e sempre procurado em outras explicações por exemplo dependendo do tipo de cientista nem efeito da camada da zona existe nem aquecimento global existe porque os recortes que eles escolhem para fazer os experimentos são ideologicamente sempre comprometidos pelos nossos sentimentos pela nossa visão de mundo Rubens está me ouvindo Rubens vai lá professor depois você volta Silvio depois acho que a Mônica quer falar também Rubens esse papo de hoje me coloca assim meio que em overdose é muita coisa eu não conhecia esse exemplo do Luiz Borges mas ele me lembrou a minha atividade lá nas nossas pesquisas de tecnologia e muito assim fortemente materialisticamente falando porque alunos que quando estão aprendendo linguagem de programação nossos alunos lá aprendendo análise alunos ótimos e uns outros meio dispersivos que tem dificuldade com as coisas chegando mais no final do curso nosso problema não é saber usar um aplicativo mas saber dar a solução para um problema e é impressionante como alguns maus alunos no começo do curso se transformam em ótimos alunos no final do curso e vice-versa aquele cara que decorou aquela linguagem de programação aquele aplicativo ele decorou fala aquilo como um papagaio mas na hora que você coloca ele diante da realidade vamos resolver um problema usando esses instrumentos aqui aí o cara entra em tilt está certo ele começa a ser prisioneiro da memória lá do instrumento e cadê a solução do problema do problema real essa sua chamada para o sentimento espiritualidade a ciência eu vou falar pela minha parte lá de exatas porque a ciência ela não caminha e não avança porque alguém criou um teorema ele avança porque um maluco teve uma inspiração e essa inspiração fez com que o cara que nem um alucinado fosse atrás de matemáticas e físicas e químicas e a partir daí criar coisas para enfrentar um determinado problema daí o sujeito fica perdido no laboratório não sentir sono não sentir fome não sentir nada por conta de que ele fica prisioneiro de um problema e não de um conhecimento o conhecimento que estava lá não serviu ou não serviu ainda então essa me acho me sinto melhor com esse exemplo da biblioteca o livro e a biblioteca eu pegar aqueles livros e aqueles livros todos pode me transformar verdadeiramente esse Borges é um gênio danado é um cego era cego mas um cara bom demais e é isso o cara vai ficar um idiota como é que eu aplico isso como é que eu vou para a realidade e aplico essas coisas aí vira vira o jogo esse é um aspecto essa coisa da digestão eu concordo com a Silvia eu preciso estudar melhor isso o que é digestão no estômago no intestino o que é nos dois e como é que isso se estabelece como diferença esse esse se data é um gênio e essa história do dessa mudança de paradigma que você fala eu acho que esse paradigma já mudou e os paradigmas são assim é até difícil perceber que já mudou porque essa visão a informática a tecnologia a internet já mexeu nisso onde é que está a genialidade da Apple a Apple usa as mesmas coisas que todo mundo usa a Apple usa e sempre usou os instrumentos que estiveram à disposição de todos o que a Apple faz como ninguém até hoje é claro que essas coisas já foram melhores mas o que ela fez lá que botou o Steve Jobs foi juntar adequadamente as coisas foi juntar de maneira diferente as coisas foi aplicar diferentemente as coisas foi sobretudo olhar para o mundo de maneira diferente e pegar inclusive soluções antigas instrumentos antigos conhecimentos antigos e aplicar a solução daqueles problemas você pega um Apple hoje aí um telefone que acho que foi a Anne que disse que o telefone é o bicho do momento você abre um Apple tem uma onda ali dentro não foi ele que fez aquilo aquilo veio de tudo quanto é canto do mundo equipamentos que existem agora aquela composição aquela armação aí você esse telefone aqui quem fez o telefone foi a Apple a Apple não fez nada ali a Apple só fez aquela estrutura aquela montagem aquele conjunto aquelas relações entre as coisas aquilo foi feito pelo mundo e isso a nossa cabeça está pronta para fazer que a gente não estimula isso que a gente estimula mais o conhecimento no sentido da memória e não da reflexão esse 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 Siddhartha é um alucinado e lê-lo é complexo eu li o livro do Siddhartha não significa nada tem que ler estudar ler de novo discutir porque é uma leitura complexa mas já falei demais muito obrigado hoje você foi eclético na leitura obrigado obrigado professor a Silvia estava com a passada eu queria falar pode ser Silvia eu vou passar tá tomou um pranir estão me ouvindo? perfeitamente ah porque eu já tive que mudar de local que também a bateria já novamente acabou olha o Ruben eu fico assim impressionado cada capítulo que ele avança eu fico assim impressionado e eu acho que as livrarias já estão abertas eu realmente fico até em vergonha de dizer que eu não comprei esse livro apesar de que eu tenho interesse nesse assunto que é fora de série e tudo que ele vem trazendo ele vai trazendo em picados uma série de coisas que eu andei já estudando e eu tenho o conceito então ele está juntando aquilo tudo de uma forma assim muito atual eu concordo perfeitamente assim com o que o Rito falou hoje o paradigma a resposta a sua pergunta é enorme a pergunta é enorme mas a resposta é sim é simples é uma uma palavra sim eu concordo inclusive que o colocação que o Rito fez que o paradigma já foi quebrado e aí tem tanta gente querendo entrar nessa área porque antes até na época do Freud o Freud teve esse valor de ser pioneiro de trazer esses assuntos inclusive essa questão das drogas do sono e as drogas que levam a essas alterações de estado quer dizer entre o Freud que foi no início do século passado e agora a gente caminhou pra caramba e o que o Cidarta nos presenteia é uma coisa em português não é nem uma tradução é uma coisa que ele escreveu pra gente aqui em que ele junta todos esses pesquisadores anteriores a ele e coisas que a gente já eu não sei se ele nunca usou essa expressão imprint eu sempre aprendi na genética desde que eu fiz meu primeiro curso de genética que existe no DNA os imprint o imprint é como você falou aquele software que já vem defor na criança no recém-nascido no cérebro que você não precisa ver um leão pra ter medo dele tá e saber que ele é perigoso e saber que você não vai sair enfrentando um leão se ele aparecer na tua frente pela primeira vez o imprint está lá nossos antepassados já colocaram isso na memória o que é perigoso e o que não é perigoso em termos naturais da natureza então a gente numa selva a gente entra numa selva mesmo já sabendo os índios sabem sabem lidar porque nossos antepassados já fizeram esses sulcos que já vêm e depois a gente vai na medida que vai vivendo vai esculpindo isso mais uma das curiosidades que eu tenho que você passou muito brevemente e que é uma coisa que também já tem uns 10 anos que as pessoas vêm falando dessa semelhança do cérebro com o intestino com as dobras os dois se parecem claro que está o intestino ele é ele é dobrado de uma forma para se ligar com com a excreção né com anos e excreção o cérebro não ele dá uma volta completa ele fica enrolado em si mesmo mas o intestino e o cérebro eles têm uma uma eles são muito fluidos são não é uma coisa que nem o estômago sabe o estômago o cérebro e o intestino eles são muito flexíveis tem uma uma textura muito semelhante os dois e com esses sulcos também agora tem muita semelhança né muita muita semelhança entre os dois daí essa questão que você sempre traz né do que a gente come o quanto que afeta a nossa aí falar o cérebro aí tem a mente né porque essa questão da mente né essa mente a palavra mente uma coisa é o cérebro fisicamente você pode abrir a cabeça e operar o cérebro agora a mente não necessariamente está localizada no cérebro ela pode estar localizada no intestino eu já ouvi falar isso não é uma criação minha já já ouvi falar que a mente não é do cérebro agora as sinapses são agora o pensamento essa essas ideias elas podem elas podem estar localizadas em outros locais não me parece estar nas pernas pode estar no corpo e não no cérebro só tá eu acho essas coisas assim elas já estão dentro da quebra do paradigma sim quem está juntando são pessoas pessoas que transitam por essas várias áreas então são pessoas que tem uma formação inicial que nem o Cidata tem uma formação inicial em biologia eu tenho uma formação inicial em química aí na pós-graduação é que eu fui migrando para biologia mas me falta para biologia mas me falta aquela formação original de biologia para poder alcançar tudo que o Cidata tem para colocar mas aí tem os os neurologistas ou essa questão das drogas que são áreas da psiquiatria que são pessoas que vêm aportando conhecimentos e isso agora está sendo reunido e não é que já se sabe tudo mas eu acho que o Cidata eu também acho ele um gênio como o Rito falou eu fico assim impressionada com a capacidade que ele tem de fazer essas conexões e é que nem o computador eu sinto que se você entrar na Netflix e entrar assim em documentários sobre memória aparecem os documentários e os filmes umas coisas incríveis de pessoas que têm memórias fotográficas de tal forma que você dá uma lista de números todos seguidos para a pessoa ela olha bem a pessoa aí tiram ela tira uma foto ela tira uma foto nitidamente porque ela depois que tiram a folha da frente repete tudinho na na ordem certa tem um que é aquele cubo aquele cubo que a gente vira vai virando o cubo até botar ele todo nas cores nas laterais do cubo cada uma numa cor te entregam ele com as cores todas misturadas e você tem o desafio tem gente que faz isso sem olhar de olho fechado então que são memórias como é que você faz isso do percurso todo então eles estão juntando todas essas diferentes capacidades e os autistas aí é que entra o que você perguntou que eu acho sim fascinante fico embaixo o autista parece que é tem uma mente especialmente né pro foco bota foco e se abstrai pro resto e ele é é capaz de então ter essas capacidades maiores seja até na música seja aonde for nessa abstração e é uma abstração que às vezes está relacionada com as relações até com as pessoas que você pode chamar de sentimentos quer dizer quanto mais inibe o sentimento mais você bota foco e consegue acurar a memória então essa relação que você está trazendo sobre essa essa questão da memória e esse paradigma do espiritual quando eu falo sentimento já já entrei para a dimensão aí da da espiritualidade maior né que são são vários várias palavras querem representar assim é algumas arestas desse diamante mas eu acho assim que essa parte você para poder estar com uma memória na vigília ou acordado você ter essa capacidade de buscar memória você tem que de alguma forma inibir a parte do sentimento sim o sentimento ele te tira muitas vezes do foco e aí a gente entra nessa nesse limiar que faz a meditação em que você fica transitando por esse estado paranormal assim interessantíssimo em que você deixa aflorar o sentimento e deixa memórias serem trabalhadas ao acaso e aí fica meio como um sonho né pra mim o mais bacana assim que ele me trouxe é fazer uma coisa que eu acho que ele fez que é esse link entre o estado de meditação e esse estado que a gente entra quando a gente vai dormir entre alguns momentos desse estado e eu acho que está sendo no momento trabalhado bastante pela ciência porque desde o Freud que foi respeitado que também tinha a questão das drogas e tudo até chegar o dia de hoje da gente poder estar falando da arauásca da maconha como a gente está falando que há 20 anos atrás o nosso grupo aqui seria muito subversivo entendeu de estar tratando dessas coisas eu estaria nele de qualquer forma tá mesmo há 20 anos atrás eu estaria nele mas seria uma sociedade dos poetas morte que é aquela coisa escondida né e o bacana é que a gente está podendo falar isso como ciência tá que é essa aproximação que houve a quebra do paradigma assim e está se tornando cada vez mais próxima as explicações científicas para essa transição para esses estados paranormais última coisa para colocar de uma observação olha Rubi não é a última não eu gostei muito da tua troca do título tá muito obrigado se você fez esse esforço de mudar o título do nosso grupo você acha que fui eu que alguma vez falei alguma coisa eu adorei que você mudou o título do grupo tá adorei agora o que que eu ia falar sobre era alguma coisa sobre criança de ser nascido acabei de esquecer depois se eu me lembrar se eu me lembrar eu falo mas eu tô assim eu hoje vou sair de casa para ir lá numa livraria que eu sei que tá aberta pra comprar o livro porque eu não posso deixar de ler e tá acompanhando aí e também quero te agradecer esse esforço todo que você faz mesmo com as dificuldades aí de trazer o contexto desde o capítulo 1 olha eu dou o maior valor toda vez você fala de uma forma diferente e aí eu anoto mais alguma coisinha e eu tô pra fazer também um um apanhado de todos os capítulos que eu fui anotando em papeizinhos hoje eu usei até o computador pra começar a colocar o registro das coisas que você falou que me me chamaram mais atenção mas eu te agradeço muito sabe eu sei do teu esforço e fica muito interessante eu fiquei cada dia o mais interessado em ler o livro é claro que é o que o Fernando falou tem que ter que estudar tem que fazer a segunda passagem porque senão eu até esqueço de coisas que eu não quero esquecer de alguma coisa que era sobre memória de era o imprinte e eu vou me lembrar vocês aí eu passo a a fala se eu me lembrar eu peço novamente tá mas vou falar vou falar só uma palavrinha antes de devolver a palavra ou pra Silvia depois passo na falta a Mônica falta a Cristina e a Cássia mas a única observação eu adorei a sua fala com relação ao que eu argumento a precedência dos sentimentos é que aí de fato tem duas classes de sentimentos aqueles inferiores que atrapalham o processo você acha que tem que inibir mas a minha tese é oposta quando eu invisto nos sentimentos superiores ou seja quando eu acho que a razão é iluminada pela luz do coração ou seja pelo sentimento de amor pela ideia de bávara pela ideia de que está tudo conectado pela ideia ecológica holística da autopoieses de Fagundes Varela e Maturana esse tipo de sentimento ele fecunda o funcionamento da razão no sentido que parece que é a produção de uma ciência sagrada agora estou de acordo contigo que se o sentimento é de dominação subjugação do outro guerra ou outros desse tipo esses sentimentos inibem inclusive o funcionamento normal de uma pesquisa científica ou pode ser inclusive aquele sentimento que atrapalha porque te tira do você está emocionalmente fragilizado com a revelação que terminou está na fossa ou seja lá qualquer coisa você não está em condição de fazer pesquisa então aí eu entendo que esse sentimento tem que ser neutralizado mas se você está elevada por um estado de sei lá de êxtase místico isso ilumina a ciência esse é o meu argumento e a quebra de paradigma vem dessa minha interpretação de que esses sentimentos superiores nobres eles têm que orientar o funcionamento da razão foi nesse sentido mas de resto é isso mesmo o sentimento menor você tem que deixar de lado para que ele não interfira agora no maior vai aumentar o foco concentração awareness mindfulness quer dizer no fundo aquela coisa com a compaixão vem junto mas é isso aí estou feliz com todas as falas e de fato é isso mesmo o nosso grupo é esse grupo que trata do diálogo do ser esse diálogo do inter-ser então a guinta é um instrumento que é a minha área de especialização para estabelecer o diálogo utilizei a apresentação dele como uma espinha dorsal porque a partir dali que eu argumento com segurança e a partir dali eu debate e enfrento qualquer filósofo qualquer livre pensador que eu posso falar nas mesmas bases agora se eu fujo dali tem que ficar quietinho porque aí eu não conheço o pressuposto do outro vamos supor que eu fosse conhecer Lacan pessoalmente Lacan o próprio Freud por exemplo se eles começassem a falar das teorias deles eu ficaria quieto mas se me dá um espaço para falar em relação a Gita por exemplo o que é ele chama de terapia ou terapêutica ou esse diálogo com o paciente se quiser abordar a partir daí e quiser chamar para esse diálogo interior aí pode vir qualquer um inclusive Freud e Lacan juntos que eu estou pronto para enfrentar os dois se for nessa na minha base na base da Gita por isso que a gente escolhe uma área de especialização que é para você ter uma certa força para falar daquele lugar com uma certa autoridade que nem os próprios se datam um gigante como ele eu sou um admirador e seguidor tem uma tal área de interface lá com sonhos místicos sagrados se eu for remeter a como as escrituras sagradas foram reveladas os próprios rixes da Índia produzindo os Vedas e todos os outros textos a partir de sonhos sagrados a partir daí eu estabeleço um diálogo para falar igual com ele agora se ele me puxar para o campo da biologia dos Neurônios eu tenho que ficar quietinho e ouvir para aprender eu acho que é essa a ideia então deixa eu ver acho que tem que devolver a palavra não sei se Mônica tem horário para sair que às vezes ela tinha depois na falta Cristina e falta Cássio é melhor a Mônica é melhor o pessoal falar se eu lembrar eu falo a memória olha a memória curta então Mônica acha isso que tinha levantado a mão não é? Mônica precisa botar o som tem que abrir o microfone Mônica a gente não consegue não só consegue fechar ah não ela saiu para entrar de novo acho está aqui falou agora Mônica perfeito está fechado de novo quando você abre a imagem ele fecha talvez você tenha que ficar sem imagem ou sair e entrar de novo não está fechado está fechado agora Mônica Mônica está aberto fechou fechou é está aberto Mônica fechou não Mônica eu acho que talvez a gente passe a palavra para alguém e depois volta para você pode ser? se você quiser sair e entrar de novo às vezes resolve isso celular celular é sempre mais complicado então quem quer falar? falta a Cristina e a Cássia olha a Mônica está fechada Cristina abriu também fechou mesma coisa está aberto Cássia pode falar por favor fala você que está aberto aproveita que está aberto Cristina então Rubens a minha contribuição será mínima porque eu li o capítulo mas eu confesso para vocês que eu tive que ir para fazer pesquisa no Google para pesquisar sobre as sinapses essa área da biologia mas você começou falando no início da complexidade do capítulo mas eu acho que você deu o recado muito bem dado da questão dos genes imediatos que é necessário que Siddhartha fala que nós precisamos ter a fase do sono profundo para que nossas memórias para que a gente consiga guardar coisas na memória enfim mas eu gostaria de falar quando eu comecei a ler esse capítulo ele me remeteu a duas fases da nossa vida a primeira é a fase da infância porque e aí eu penso na meditação porque que nós todos nós isso aí é é é de praxe todos nós lembramos da infância claro achei perfeito sei que você explicou que é um software assim em construção mas eu acho que é além por quê e aí eu vou explicar por quê quando o idoso lembra da sua fase da infância ele lembra com muito sentimentalismo pode ser que eu esteja enganada claro é porque a infância nós estamos de fato presente naquele momento então a infância pra mim significa uma atenção plena porque eu não preciso preocupar que eu tenho que tomar banho ou almoçar antes de ir pra aula tem um adulto que preocupa pra mim então por isso que eu acho que a memória da infância é tão presente na nossa vida e também porque envolve sentimento é na infância que você interage que você faz amigos entendeu então eu acho que é por isso a infância nos remete à meditação à atenção plena você está de fato naquele momento presente você não pensa nem no passado nem no futuro e aí ele começa falando da infância e da juventude e juventude também você já notou você vai estudando mas você não tem tanta aquela preocupação de pensar no futuro você vai interagindo com seus amigos de faculdade de tudo de colégio mas você vai realmente vivendo a vida naquele momento presente então eu acho que é por isso que a gente lembra tanto das coisas da infância e pra terminar porque eu não quero me alongar muito por causa do horário né eu tenho que ajeitar o almoço enfim a questão dos idosos né e aí eu acho que esse grupo nosso ele não deveria somente refletir aspectos tão importantes que o Siddhartha fala às vezes ele levantou essas reflexões justamente pra gente pensar né nós já estamos caminhando né pra uma fase mais madura e aí uma vez alguém colocou no grupo que você tem que estar sempre aprendendo sempre aprendendo não importa a idade porque isso remete aí a memória quando você fica vivendo de passado e não tem estímulos novos como que você vai por isso que você fica só vivendo do passado então eu faço caminhada aqui no sítio aqui tem um lar de idosos gente sinceramente eu passo ali os idosos estão sentados na varanda esperando o tempo passar então eu acho que a gente tinha que remodelar esse pensamento trazer as coisas novas para os idosos pra que eles vivam de fato essa fase madura que é tão importante como a da infância e juventude então eu acho que ele levantou essa questão aí da memória da questão do sono é muita coisa pra falar aqui quando a Anny falou que a mente está no intestino eu lembrei quando a gente estuda o chakra esse chakra é abdômen é chakra que liga você na terra às vezes é difícil você se livrar desse chakra por quê? é a mente ali a mente do pensamento inferior ele te liga à terra ele te prende eu achei muito importante essa questão que ela falou da mente estar nos intestinos e aí eu fiz uma analogia com esse chakra que prende você à terra então é isso eu acho que para que e tem outra questão também do sono dos psicotrópicos que você toma que ponto que esse sono seu está sendo saudável isso acontece muito com os idosos a pessoa não faz uma meditação não leva uma vida saudável fica esperando o tempo passar e aí eu sei eu estou falando isso porque minha soca coitadinha está tomando rivotril ela já está desenvolvendo Alzheimer porque afeta o cérebro então acho que ele traz essa questão aí da gente trazer novos estímulos novos aprendizados para todos nós que já estamos chegando nessa fase mais madura para a gente repensar a nossa fase madura o nosso envelhecimento com novos aprendizados com novos insights acho que é por aí me desculpe minha contribuição foi muito pequena mas eu li o capítulo todo mas você foi perfeito ô Rubens muito obrigada pela sua explanação gratidão namastê namastê pequena de jeito nenhum Cristina achei uma contribuição ótima uma lembrança perfeita todas as lembranças que você trouxe casam em complemento com o que nós tratamos eu não sei se tem cá simônica não sei se mônica conseguiu abrir o microfone se a mônica não abriu deixe com o Cássia e a mônica fecha pelo avançado da hora eu vou falar eu também tenho uma contribuição pequena mas a pelo menos para agradecer abriu pode falar a mônica estamos te ouvindo ela saiu saiu ou ela caiu ou ela saiu bem agora ou vai entrar de novo será acho que a Tars está se despedindo talvez só foi a que ela fala então é vou passar para cá oi pode falar mônica que bom primeiro para agradecer a todos e principalmente Rubens você realmente é o máximo poxa é tão claro sabe você é muito claro em todos os capítulos eu adorei mas enfim eu também vou ser breve eu queria o negócio do do Górgios deixa eu anotar que ele falou daquele personagem que a Silvia falou também dos deuses comparou e eu fiquei pensando a diferença é que os deuses eles eles podem ter a tela aberta toda mas eles conseguem selecionar e o personagem não ele não consegue selecionar ele vê aquilo tudo e fica apático ele fica só na percepção e não consegue selecionar então eu acho que é parecido essa coisa do doido com 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 Deus com Deus eu digo com essa com essa coisa divina que a gente essa abertura da mente a gente tem até medo eu acho que o humano tem até medo porque é muita luz que você pode ver e o que você vai selecionar eu acho que o aprendizado seria a gente aprender a selecionar e o Borges ele ficou cego ele já viu uma época ele foi ficando cego e foi desfrutando até dessa cegueira com alguém que lia para ele e que escrevia as coisas me lembrei do Beethoven também que nunca deixou de compor porque o ouvido dele era interno então a pessoa que já tem a prática da habilidade específica do que ela faz ela já está com aquilo introvertido e não se não parou pela deficiência é claro que deve ter havido um sofrimento o Beethoven fala disso até em cartas que ele ficou muito triste quando ele fez a nona sinfonia que ele não podia ouvir agora é impressionante isso e eu discordo da Ani quando ela fala do leão eu acho que a gente não sabe o perigo me lembrei até de um filme não sei se vocês viram chamado Casper Hauser que o cara entra em contato com o fogo porque ele fica na caverna o tempo todo e quando ele vê a luz ele quer pegar a luz e aquilo é um fogo aquilo queima o Herzog oi é do Herzog Casper Hauser isso isso então esse filme foi muito eu fiquei com aquela memória daquilo aquilo foi muito importante você ter aquele ensinamento que é um ensinamento então às vezes o menino que é criado na floresta ele pode ser amigo do leão ele não vai ter medo eu acho que o ambiente ele é muito importante isso aí já é a cultura já vira o negócio do aprendizado cultural enfim o que mais que eu ia falar quando você fala também dos sentimentos superiores que eu achei aquilo muito bonito porque o sentimento inferior é quando há julgamento porque normalmente você fica cheia de julgamentos ou por trauma ou por sei lá porque essa coisa do julgamento que você vai vai fazer uma coisa e vai ser julgado por aquilo e aquilo te reprime e não deixa a coisa evoluir e aí eu acho que quando o cara é cego me lembrei agora até do do Ray Charles dessas pessoas Steve Wander tantos cegos eu acho quando você não tem um como é que se diz uma mentida um sentido o outro fica exacerbado eu acho que e essa coisa de enfim mas é isso eu não tenho mais nada para dizer não eu quero só agradecer muito esse grupo é demais eu adoro e muito obrigada Rubens por tudo tá isso aí beijo beijo a todos beijo na caça também pela 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 meditação tá beijo eu tenho que agradecer essa egrégora que nós formamos juntos que é ela que permite a materialização desses conceitos né pelo avançado da hora eu vou deixar a caça encerrar então não vou encerrar mas falar uma coisa não vou falar uma coisinha rápida é que a gente também com essa questão da muitas atividades eu desenvolvi algumas formas de lembrar das coisas deixar minha memória um pouco mais avivada por exemplo acho que quem fez engenharia se lembra quando eu estudou pesquisa operacional que a gente estudou perto do CPM eu não sei se o Fernando lembra acho que hoje nem se nem se nem se aprende isso já mudou né tudo você fala do critical path method é que você tem que formar tem uma tarefa que você vai fazendo as etapas nos quadradinhos e aí hoje até estava falando com um amigo meu engenheiro ele falou isso aí já mudou eu falei não mas a essência daquele método me ajudou muito porque quando eu vou eu tenho tantas tarefas ao longo do meu dia porque são tantas coisas diferentes das pessoas que eu recebo e aí outro dia eu estava lembrando até quando eu vou para a cozinha que tem muita coisa para fazer eu falo eu tenho que fazer o meu fluxograma aqui perto do CPM para ver como que eu vou seguir as tarefas parece bobagem mas isso foi uma forma de eu organizar um pouco a minha memória para não esquecer daquilo que é importante e é engraçado que eu formo esse fluxograma na minha cabeça e à medida que eu vou realizando eu vou apagando como se fosse algum método que eu desenvolvi para poder ajudar na memória e para não esquecer as coisas porque meus colegas falam que eu lembro das coisas com mais facilidade até brincando com o Rubens ele falou a memória de mulher é diferente que às vezes eu lembro de algumas coisas que ele nem falasse isso aí já está fora nem lembro desapareceu da minha memória e mas isso foi uma forma que eu encontrei usar uma coisa que eu aprendi no meu curso de engenharia para pôr no meu dia a dia e a outra coisa que eu acho interessante e por isso que o ensino remoto para mim ainda é um desafio muito grande porque quando eu vou dar aula eu tenho uma relação muito forte com o aluno e às vezes eu pegava lá às vezes turmas de 60 70 alunos sempre no primeiro dia que eu dava a prova que eu pedia assinatura eu olhava para a pessoa e falava agora eu vou aprender o nome enquanto os alunos estavam fazendo a prova eu fazia isso né de passar a lista olhar para o aluno eu não esquecia mais o nome eu guardo até hoje eu guardo quando eu vejo um aluno eu lembro dele de sei lá 10 anos atrás é isso que eu desenvolvi eu acho que isso está muito em função dessa questão da relação do sentimento da sua relação com o aluno né como uma pessoa que está ali para a gente trocar experiências e aprender juntos e aí a meditação né também teve um papel importante porque na hora que você medita começam a vir muitas coisas na cabeça a gente aprender também a organizar para depois focar na respiração ou focar em uma coisa só para conseguir meditar então é um caminho contrário então acho que essa questão da meditação memória elas estão muito relacionadas e o Siddhartha nesse estudo que o Rubens está fazendo com a gente tem muita coisa que ele vai falando eu vou pensando numa coisa prática de como que eu consegui desenvolver aquilo na minha vida para deixar minha memória ativa a minha memória como a Cristina até falou não é deixar só o tempo passar mas você fortalecer a memória porque isso é importante isso também traz muita coisa muito conhecimento mas é só isso que eu queria pode ser parece loucura mas acho que é uma forma de você organizar o raciocínio e facilita o dia a dia da gente quando você tem uma forma de organizar os pensamentos a memória tudo mais só isso gente alguém gostaria de falar uma última palavra antes da gente encerrar última última não só queria perguntar se a Cássia faz lista as vezes eu faço também quando lembro as vezes eu estou na cozinha lembro de alguma coisa escrevo que aí já desligo daquilo ajuda muito tem uma técnica que diz né tem uma técnica que diz assim você descarrega o HD no papel para não ficar com a cabeça muito cheia você descarrega idiota não mas eu faço isso também quando eu lembro de alguma coisa minha agenda inteira parece que não tem lógica nenhuma para quem for olhar mas para mim tem mas ajuda eu acho que pelo horário essa conversa final já foi meio que a conversa da síntese de tudo eu só posso dizer que o trabalho que a gente está fazendo com o SIDARCA se casou perfeitamente com o trabalho que a gente vinha desenvolvendo no grupo é uma forma até de atualizar para que a nossa participação cada um agora fique mais clara né e essas metáforas que ele traz isso é a essência do método que nós viemos trabalhando ao longo dos últimos dez anos pelo menos que é essa ideia das alegorias as grandes alegorias que nos remetem às representações do sagrado sempre dessa forma recorrendo a arquétipos as metáforas né que são universais valem para todas as tradições e então eu não sei alguém quer dizer uma última palavra se não a gente se encontra daqui a 15 dias eu vou manter esse mesmo essa mesma formação daqui porque vocês que já estão aqui vão ser chamados como se fosse pelo skype inclusive se não quiserem clicar no no link né mas a gente vai testando essa nova ferramenta até lá e a gente eu vou fazer então essa vez esse vídeo eu vou deixar como não listado no youtube para a gente poder compartilhar com os nossos colegas e vou deixar compartilhado no nosso grupo mas quem fizer a busca no youtube não vai achar o vídeo que é uma coisa do nosso estudo mais particular não é de interesse em geral é de interesse quem quer saber uma resenha sobre o Siddhartha no máximo né quem quer falar deixa eu falar uma coisinha eu queria saber eu fiquei curiosa porque você mudou para o skype nada contra mas você porque nós fomos assim avançando por essa questão tecnológica por conta da pandemia e o quanto que isso te ajudou por exemplo eu não sei se a Cássia também já está fazendo aula online mas você está dizendo que já vai começar a botar coisas do teu curso de meditação dentro do AVA da UFRJ que eu até estou te dizendo eu posso te ajudar agora eu preciso ter uma senha para entrar no AVA porque eu entendo do Moodle mas o AVA tem uma outra cara o AVA da UFRJ eu tenho que ver a cara que ele fica então eu preciso de uma senha para poder entrar e eu te disse que eu posso te ajudar a botar o teu curso online que legal nossa fantástico você vê que isso tudo já foram a gente começou com o Zoom e isso já te ajudou a fazer todas as lives o ponto que o grupo é um ensaio importante que a gente vai na tentativa errando e vai acertando mas o ponto que o grupo foi logo de cara disse que queria participar da live você sugeriu a gente aderiu logo isso daí foi rapidamente a gente fez a egrégora e é uma coisa que eu queria comentar contigo com a Cássia que essa meditação que a gente faz a gente forma uma egrégora assim mesmo a distância então o teu curso a gente era presencial claro que sempre vai ter uma diferença mas a gente tem outras facilidades que fazem com que eu pude participar quando eu estava em secretário posso participar pra mim hoje foi ótimo ter um um domingo pela manhã falando dessas coisas que eu acho assim espetaculares me interessam pra caramba então é aquele domingo prazeroso já começou assim com todo o prazer vou ficar refletindo sobre isso e eu estando na minha casa tá não tem esse deslocamento então eu tenho umas facilidades umas vantagens que foram muito positivas pra e eu acho que a meditação que a Cássia conduz a nossa vivência ela funciona muito bem mesmo a gente estando a distância é só pra você eu tô destacando pra você levar isso pras tuas turmas que funciona sabe tem vantagem a pessoa pode não estar tão cansada pra tua aula ele vem mais disposto então funciona também bem tá agradeço aí aos dois foi foi muito legal tá e bom domingo pra todo mundo só uma palavra Ani a escolha do Skype agora e não do Zoom óbvio que o Zoom passou a ser pago depois de 50 minutos e o Skype permite a gente gravar sem a necessidade de nenhum outro programa e quando a gente tava no Google Meet Hangouts produzesse eu precisava do Movavi alguma coisa pra fazer a gravação essa gravação já é automática é leve disponibiliza quase que automaticamente imediatamente também então é mais fácil de subir pro YouTube e de compartilhar no nosso grupo e aí todos podem assistir e passar pra quem achar que pode interessar né porque eu acho que a gente não tem nenhuma quer dizer você você vai mandar o link da gravação se a gente for lá procurar no YouTube não vai achar mas você vai mandar o link pra gente e aí a gente fica compartilhado é e pode compartilhar pra quem quiser porque acho que não tem nada aqui de constrangedor que a gente esteja falando então não tem receio que isso mais alguém assim acesse fora do nosso grupo eu não vejo aí a gente abre um arquivo no YouTube pra organizar todas as coisas eu vou fazer uma playlist lá não tem problema eu tenho um canal eu organizo uma playlist e eu vou passar esses vídeos lá todos como não listados agora para os nossos amigos para as nossas relações não tem problema nenhum não tem problema nenhum porque a gente não está aqui falando nada que coloque em risco a nossa reputação ou nada de criminoso achar tudo maluco eu queria fazer só uma só queria botar uma pulguinha aí na orelha de todo mundo é que quando você falou da questão do sentimento você falou no Maturana que é um biólogo então aí o Maturana diz eu não estudei mas eu tenho uma amiga que está fazendo doutorado sobre isso e ela botou a pulga na minha orelha e estou botando as de vocês que é que ele diz que não existe possibilidade de alguém não ter não agir a partir do sentimento claro existe essa possibilidade por isso que eu digo a precedência do sentimento sobre o pensamento essa é a minha grande ideia aliás esse link esse artigo esse texto onde está isso eu te peço encalhecidamente para compartilhar comigo porque vai enriquecer em muito tudo que eu faço e acredito então pessoal pelo avançado da hora meio dia eu acho que a gente pode encerrar eu agradeço muito assim a todos hoje as contribuições esse é um grupo exigente então também digo que a minha motivação muito de preparar porque eu sabia que tinha que atender as expectativas de todos espero que a gente junto esteja caminhando e alcançando esse resultado a gente continua se encontrando no grupo logo mais eu posto um vídeo então um bom final de semana para todos um excelente início a gente se vê no grupo só faltou o nosso lanchinho namastê namastê beijo namastê até a próxima tchau namastê tchau namastê obrigado namastê namastê obrigado obrigado tchau 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 tchau